Mossoró recebe, a partir de hoje, o Fórum Nacional da Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABROEM. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o repórter Germale Souza. Bom dia, Germale! Bom dia, Letícia, e bom dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, Letícia, Mossoró será palco de debates e discussões importantes sobre educação superior no Brasil. No 70º Fórum Nacional de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. O Fórum é promovido pela ABROEM, a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais e também pela UERN. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a reitora da UERN, Cecília Maia. Reitora, qual o significado da UERN estar promovendo essa edição desse fórum esse ano? Primeiro, é com muita alegria que recebemos mais uma vez o Fórum da Associação Brasileira das Reitoras e dos Reitores das Instituições Estaduais e Municipais. Mais uma vez, a cidade de Mossoró é palco desta discussão sobre a educação superior. Teremos aqui representação de todo o Brasil, reitoras e reitores de todo o Brasil, discutindo a educação nesse momento importante de reconstrução do nosso país, onde a educação, onde a ciência, onde a tecnologia voltam a ser base fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, é com muita alegria que estaremos aí acolhendo todos os reitores e reitoras e tenho certeza que nós teremos um momento muito profícuo de discussão, de construção coletiva sobre a educação, sobre financiamento das instituições estaduais e municipais. Também falaremos de um tema muito importante sobre a saúde mental das nossas comunidades universitárias. Teremos aí trocas de experiências através de cada universidade. vai falar um pouco de como é que está trabalhando essa temática. Para além, também, teremos aí as câmaras técnicas da associação falando um pouco sobre o trabalho que é realizado aí durante todo o ano. Então, a expectativa é a melhor possível. E fica aqui o convite para toda a sociedade que desejem participar do momento de abertura. Vai acontecer dia 18 às 19 horas no Teatro Municipal de Zui Rosado. E todos vocês são convidados a participar deste momento de abertura. E depois, na quinta e na sexta-feira, seguem uma sequência de programação específica de debate dos reitores e reitoras e suas respectivas equipes. E para você, Cecília, qual a importância de debater esse tema? Você agora questiona de estar como anfitriã do evento. Olha, quando nós colocamos o Rio Grande do Norte, quando nós colocamos a UERN, quando nós colocamos Mossoró para sediar este evento, é porque nós tínhamos experiências também para compartilhar com os demais reitores e reitoras das universidades estaduais e municipais. Então, há uma expectativa muito grande de que eles possam conhecer um pouco da nossa experiência, principalmente naquelas conquistas mais recentes, como o fim da lista TRIPS, como a autonomia financeira, como também a aprovação do plano de cargos, carreiras e remuneração. E teremos a oportunidade de falar um pouco sobre essas conquistas e como é que elas foram construídas. E, obviamente, também aprender um pouco com as experiências de cada um e de cada uma. E, nesse momento, como eu já mencionei, é importante estarmos todos unidos nessa reconstrução do país, que passa pela educação, que passa pela ciência, que passa pela tecnologia e que passa pela inovação. Então, a expectativa é a melhor possível. E tenho certeza que este fórum, o 70º Fórum da Abruem, na cidade de Mossoró, nós teremos aí uma carta ao final, que será muito bem utilizada para os próximos meses, para os próximos anos, para que a gente possa aí reconstruir o nosso Brasil através da educação. Muito obrigado, reitora. Lembrando, mais uma vez, que a abertura do evento acontece amanhã, dia 18, no Teatro Municipal de Zui Rosado, aqui em Mossoró. A programação segue até o dia 21, no sábado.